Qual a função da manutenção? Arrumar a betoneira. Acabou o vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre a função da manutenção. Eu acho que muitas vezes o pessoal não sabe qual é a função da manutenção. A função da manutenção é justamente fazer manutenção na máquina. E só isso, para determinadas pessoas. Então tem que tomar muito cuidado porque a função de uma manutenção não é só essa. A função principal da manutenção é tirar toda a carga de problema de cima das costas do cliente. Porque o cliente está lá trabalhando e a máquina dá problema. E ele vai correr para quem? Aquele problema que está nas costas dele ele vai entregar para quem? Para aquele que sabe fazer a resolução. Para aquele que resolve o problema. Que no caso é tu, na tua empresa. Esse vídeo hoje é justamente para quem faz manutenção. Muitas vezes, gente, eu converso com pessoas aqui passando informações específicas sobre aí peças e tipos de serviços e como se fazer de maneira melhor. E eu vejo muitas vezes, em cerca de 40, 50% dos casos, a gente vê aí pessoas que dizem que vão fazer de qualquer jeito. Não, mas aquilo ali dá para fazer desse jeito e acabou sua história. E está bom assim e azar é do cliente. Fala, Lu. Dá para botar qualquer pinhão ali na dente. Pode ser a minha quantia de dente, eu me viro. Qualquer coisa está bom. Pode botar lá e azar. E isso é muito perigoso, porque quando tu fala de manter uma empresa que faz manutenção, tu fala em prestar serviço. E logicamente que tu vai ser reconhecido na tua localidade quando tu prestar um serviço com excelência. Se tu faz um serviço de qualquer jeito, de qualquer maneira, exploda-se o cliente. No fim das contas, esse cliente pode não voltar a trazer serviço para ti. E tu tem que prezar pelo cliente. Logicamente que existem clientes que a gente prefere que estejam longe da empresa do que ali. Mas existem clientes que tu tem que prezar por eles. Então tu vai ter que fazer o teu melhor serviço. E obviamente que fazer o serviço com excelência, fazer o teu melhor serviço, existe peças de qualidade e um serviço de qualidade também. E logicamente as melhores máquinas e tudo mais que a gente já sabe. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo? É que justamente quando a gente analisa coisas simples, gente. Não é coisa complicada. Não é uma troca de um pinhão que vai custar 300 reais. É muitas vezes uma chavetinha. É um anelzinho elástico. É um furo para uma mosca com um alen sem cabeça. Tudo isso é um tipo de pino que tu tá botando, que dá para te botar um pino e contrapino na parte interna. Tudo isso, ele resulta em um problema futuro para o cliente se tu não fizer bem feito. Ou se tu fizer uma coisa meia boca. Ou se tu não fizer o teu melhor. Essa nossa ideia de que dá para fazer de qualquer jeito, o jeitinho brasileiro hoje em dia, não é tão legal assim. No fim das contas, a questão do serviço de qualidade é justamente nos pequenos detalhes. Se tu dá atenção para os pequenos detalhes, é óbvio que tu vai dar atenção para os grandes, porque tu tá se detendo naqueles pontos pequenos. Logicamente que pode chegar um e dizer para mim, Não, Maurício, mas não tem como fazer porque o preço é baixo, o custo é baixo. Gente, vocês têm que entender que vocês têm uma gama de clientes para alcançar na região de vocês. E essa gama de clientes está esperando vocês os alcançarem. Nessa questão de alcançar o cliente que tu quer para a tua empresa, tu não pode te basear muito, às vezes, em valores de produtos ou valores de serviços. Vai ter uma gama exclusiva de clientes que vão chegar aos poucos para ti dentro da tua empresa, que vão valorizar o teu serviço pelo resultado que ele dá. Ó, eu vou levar esse serviço no cara lá porque eu faço manutenção, e a manutenção que eu faço dura três vezes mais do que a manutenção que o outro dá. Então tem que tomar muito cuidado com isso, em dizer, Não, porque eu não consigo cobrar isso. Tem que cuidar muito desses pontos, porque no fim da história, tu fica amarrado muitas vezes à tua garantia, que às vezes tu não dá, e às vezes tu dá a garantia e a garantia volta. Fala, Gupi. E às vezes até fazer um serviço a mais do que o cliente quer. Ah, vai trocar um pinhão. Ah, dá uma tensão no enrolamento. Dá uma engraxadinha já. Já dá uma reguladinha na cremalheira. Deixa, assim, um serviço a mais, um serviço melhor do que a gente espera. Isso que o Gustavo tá falando é muito importante. Já viu um serviço chegar pra ti? Aqueles que fazem serviço, esse vídeo é pra vocês. Vocês já viram chegar um serviço que tu pegou e é uma troca de pinhão, ou uma pecinha que tu vai ter que trocar, e que tu viu que tem um parafuso lá embaixo que tá frouxo? E aí tu vai deixar aquele parafuso frouxo, tu vai trocar o parafuso. O que que tu vai fazer? Vai te custar um minuto do teu tempo em botar uma chave lá e apertar? Isso é tudo o que tu tem que analisar na hora de se fazer um serviço. E outra coisa muito importante, o cliente tem que saber o que tu fez. E é por isso que é importante um sistema onde tu consiga fazer um orçamento e apresentar pro cliente coisas que tu fez que foram gratuitas naquela máquina ali. Isso é muito importante pro cliente saber o que tu fez, porque às vezes o cliente nem sabia que aquilo tava frouxo, e aí no fim das contas passa desapercebido, e ele não consegue analisar que tu fez mais do que aquilo que tu tinha passado. Então tem coisas muito importantes nisso aí. E não é uma questão de exploração do cliente, é uma questão de fazer um serviço em que o cliente vai analisar esse serviço e vai ser vantajoso pra ele pagar 50 reais a mais pra uma manutenção do que pagar 50 reais a menos. Esses 50 reais a mais vão fazer com que dure a betoneira dele 6 meses a mais, talvez, enquanto um vai fazer um serviço lá que vai desgastar a cremalheira. Vamos pegar um ponto específico que é fácil da gente entender. Vai trocar pinhão, regula a cremalheira? Ah, eu não regulo, não precisa. O pior de tudo, né, Gu? Eu não limpo cremalheira. Eu faço uma troca de pinhão e não limpo cremalheira. Como que tu vai fazer uma troca de pinhão em uma máquina e não vai regular uma cremalheira? É impossível de fazer isso. O pinhão vai desgastar em muito menos tempo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas eu não tenho tempo ali pra fazer regulagem de cremalheira ou o custo de uma regulagem de cremalheira. Te especializa em fazer aquilo ali. Faz a limpeza, compra uma máquina, compra um marteletezinho, faz a limpeza em 5, 10 minutos ali, a limpeza tá feita, vai ficar certinho, tu vai conseguir montar no lugar. Bota esse valor dentro do orçamento. Quanto tu vai cobrar pra fazer uma limpeza de cremalheira? Aqui a gente cobra R$25,00 dentro desse padrão em betoneiras grandes e R$15,00, R$12,00, um pouquinho mais talvez, dependendo da sujeira que tem ali, mas ela fica limpa. Principalmente cremalheira. Numa troca de pinhão tem que ser limpo e obviamente tem que ser feito regulagem de cremalheira. Uma das coisas principais nossas aqui que eu indico vocês. Procurem comprar parafusos, deixar parafusos no estoque de vocês e ofereçam esses parafusos a um custo, isso dentro do orçamento. Aqui custa R$15,00 o kit de parafusos pra cremalheira. Não perca o tempo em fazer, tirar parafuso na chave. Não! Corta parafuso fora, bota parafuso novo. Outra coisa importante é que o parafuso novo, ele dá a tensão que se precisa. Às vezes o parafuso usado, tu aperta e ele não dá a tensão certa. Então tem que tomar muito cuidado com isso e é muito importante tu fazer esse tipo de trabalho para o teu cliente. O cliente vai ver que tu fez a troca, vai ver que aquilo ali vai dar diferença, vai ver que a cremalheira está limpa, que a regulagem vai ser feita. E outra coisa muito importante, dá para o cliente, posterior a essa tua montagem de pinhão, faz a regulagem ali e diz para ele, ó, daqui duas semanas tu pode vir que eu vou fazer uma regulagem fina nessa tua máquina. Uma regulagem da cremalheira um pouquinho mais para perto do pinhão. Isso é importante. A cremalheira e o pinhão tem que se assentar e num pinhão novo com relação a uma cremalheira usada que já tem um certo desgaste, o pinhão também tem que se assentar. E a partir do momento do assentamento é que tu vai conseguir aconchegar ele no lugar certo para ele ter maior durabilidade. Essas coisas assim são extremamente importantes para te fornecer para o teu cliente essa informação e o cliente ter certeza de que ele está no lugar certo. E para te ter respaldo para chegar no cliente e dizer, ó, infelizmente eu não posso fazer isso porque tem que fazer todos esses pontos. Não é só tu chegar e trocar um pinhão. Aquele cliente que quer que tu chegue e tu só troque um pinhão, talvez não seja o cliente que tu queira alcançar. Quem sabe esse cliente que tu só quer trocar um pinhão, não seja aquele cliente que é para ti, mas para o teu concorrente. O cliente que está ali na tua região, a tua região tem milhares de pessoas. O teu cliente está ali. Não precisa ficar com medo de que tu vai perder um orçamento. Faz o teu trabalho com excelência que o cliente vai acabar chegando para ti. Essas são dicas especiais que a gente dá no canal. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui e talvez aberto um pouco da mente de vocês com relação a algumas coisas que às vezes a gente não consegue ver, porque está tão em cima do serviço que no fim das contas meio que passa batido e a gente não dá bola. Espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho